O intuito do torneio Unimed é confraternizar com aquelas clínicas e hospitais que cuidam da vida das pessoas. Então, com esse intuito a gente reuniu sete hospitais e clínicas e a gente está aí na grande final. Essa final significa o que para vocês? Isso significa uma coisa muito gratificante, porque já é a quinta Copa Unimed Teresina. Essa quinta é a primeira vez que a gente participa da final. E o intuito da Copa é a confraternização entre os colaboradores dos hospitais e clínicas credenciados junto à Unimed Teresina. E o principal que é promover a saúde de todos, sempre preservando a saúde de todos. E o nosso intuito é cuidar bem. Esse é o plano. A Unimed sempre organizando torneio e visando, claro, o bem-estar do cidadão e principalmente dos atletas e dos funcionários. Sim, sim. A Unimed, com a nossa diretoria, com o doutor Manuel, doutor Newton, doutora Elisa Rosa, eles estão fomentando muito a questão da saúde, do bem-estar de vida. Então, a Copa Unimed é só mais uma ação da Unimed em prol da saúde. Lá na Unimed tem a questão, já tivemos outros eventos, a Corrida Unimed, a Unimed disponibiliza para a gente a academia própria, para os beneficiários, acompanhamento de psicólogos, acompanhamento de educadores físicos, de nutricionistas. Então, a Copa Unimed vem com esse intuito, mais um evento da Unimed para mostrar que a Unimed está ali para dizer assim, a gente cuida de vocês, entendeu? Além de cuidar, o torneio chega ao seu final no próximo domingo, 8h30, com o Plexo Claudino. Quem quer assistir o jogo? Paga alguma coisa? Não, todos são convidados a assistir o jogo. Depois do jogo tem uma confraternização, que essa confraternização é feita entre a Unimed e os prestadores credenciados.